Eu tô um pouco preocupado, mano. Eu vou explicar pra vocês em que a gente fez uma armadilha pra algum vizinho que passasse aqui na rua. Porque olhando pra ela assim, você vê que é muito fácil alguém querer ajudar ela a lavar a calçada. Ele acabou de chegar aqui no portão. Xinguo a Lâmina até uma hora, hein, Lâmina? Xinguo? Ela me chamou lá pra dentro, toda oferecida. E aí de nada aparece você lá com outros caras, irmão. Você tá me tirando? Você quer o quê? Você acha que eu sou um rapaz pequeno, tio? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Porém, eu tô um pouco preocupado, mano. Eu vou explicar pra vocês. A Alanis sabe por que que eu tô preocupado e ela se bobear tá mais preocupada ainda, né, Alanis? Com certeza, gente. Ela se bobear tá mais preocupada ainda do que eu, né? Com certeza. Eu vou explicar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. Pra quem assiste aqui o canal sabe que eu e a Alanis fizemos um vídeo em que a gente fez uma armadilha pra algum vizinho que passasse aqui na rua. Uma armadilha em que a Alanis tava lá lavando a calçada toda bonitona e pedia uma ajuda pra quem estivesse passando, né, Alanis? E essa ajuda foi solicitada, né? Porém, a gente tinha outra intenção nesse vídeo, né? A gente tinha outra intenção. A intenção que a gente tinha nesse vídeo não era nem de ver se alguém ia ajudá-la a lavar a calçada ou não. Porque olhando pra ela assim, você vê que é muito fácil alguém querer ajudar ela a lavar a calçada. Só que o que eu queria fazer é o seguinte. Era que a Alanis chamasse quem a gente encontrasse na rua pra dentro de casa. E aí, na hora que ela levasse o cara pra dentro de casa, eu ia entrar em cena junto com dois seguranças. Pra quê? Pra gente aterrorizar o cara, né? Exatamente, deixar ele comer. Porém, né, a rapaziada tá vendo tudo isso aí que aconteceu aqui nesse vídeo, sabe? Então, Alanis, o pessoal tá vendo o ódio que esse cara tá de nós. Demais. Só que agora conta aí o que acabou de acontecer aqui. Gente, vocês não têm noção. Ele acabou de chegar aqui no portão. Ele xingou Alanis até umas horas, né, Alanis? Xingou. E tipo, eu morro... O que que tá acontecendo, meu Deus? Mano, ele xingou Alanis demais, rapaziada. Xingou como se eu tivesse maior culpa, né? Não, mas você é culpadrona mesmo, né? Ah, eu sou, né, mas... Você que levou ele pra dentro de casa? Mas pensa, ele que aceitou lá lavar o negócio. Eu pedi uma recompensa. É uma recompensa triste, né? Você ajuda uma menina dessa, desse naipe aqui, pra lavar a calçada. E na hora que você vai receber a recompensa, que é uma massagem dessa menina aqui, né? Tá lá, eu e dois caras. Desse tamanho assim os caras, tá ligado? Bela da recompensa, Alanis. Se o cara tivesse ido pro inferno, talvez ele tinha se ferrado menos. Ai, que horror! Acho que não, né? Ó, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui no vídeo aqui, a parte que ele vê ali na frente e conversou contigo. Pra galera entender, né? Pra galera entender. Vou deixar aqui pra vocês verem o que que rolou, sabe? E se vocês quiserem que a gente faz esse teste novamente, tem que acontecer o quê? Vocês tem que deixar 100 mil likes, galera. 100 mil likes a gente faz a armadilha novamente. Pra eu voltar e fazer a armadilha. A armadilha pega vizinho. Pega vizinho. Isso aí, rapaziada. Imagina. 100 mil likes, né, Alanis? 100 mil likes, gente. Bom, agora, gente, fica com a cena aí, pra vocês entenderem certinho o que que aconteceu. Alanis. Ô, Alanis. Desce aqui fazendo um favor. Oi, o que que foi, Andy? O que que você tá desesperado aí no portão? Como assim, Andy? Oi? Como é que você chega e fala assim comigo, depois do papel que você fez eu passar aí, meu? Mas eu não tô entendendo. Você não tem vergonha na cara, meu? Porra, achei que você era uma mina mó bacana aí, da hora, bonita. Mas tá, eu não tô... Tá me tirando pra nada. Eu não tô entendendo. Por que que você tá desse jeito agressivo, dessa forma? Não, você chamou os caras ali pra mim, meu. Se eu não saísse correndo, eles iam me descer o cacete aí. Não, tudo bem, mas por que que você... Por que que você passou na agressiva assim comigo, tipo... Ah, porque eu não achei certa a forma que você agiu comigo ali, meu. Mas você achou o quê? Você me chamou aí... Ah, sei lá, né? Você achou que eu ia colocar você lá na maca, fazer a massaginha e levar você pro meu quarto? Claro, com certeza foi o que que você me falou, meu. Não, eu não te falei nada, eu falei que eu ia te fazer uma massagem. Não, você me chamou lá pra dentro. Mas eu não falei que você ia subindo pro meu quarto. Olha, eu acho que você tá com umas ideias meio erradas. Você é folgado, eu acho que você não tem vergonha na cara, não, hein? Não. Cadê aquele teu... Eu acho que você deveria ter vergonha na cara de vir aqui no meu portão... Nada, vocês que tem que ter vergonha na cara. E vir fazer esse bexame que você tá fazendo. Não, vocês que tem que ter vergonha na cara, meu. Tô achando nada a ver o que você tá fazendo. Não, vocês que são os folgados, meu, tá ligado? Tá, mas folgado por quê? Até agora eu não entendi. Você me enganou, meu, tá ligado? Enganou por quê? Eu vim aí na sua casa, pá. O que aconteceu aí? E aí, tio? Ele tá reclamando, hein? O que aconteceu? O que aconteceu o quê? Beleza, mano? O que aconteceu alguma coisa aqui? Beleza nada, tio. Ué? Você é folgado, rapaz. Folgado por quê? Ah, irmão. É que você vem com uma casinha dessa aí pra cima de mim? Casinha? É, mano. Que casinha? É, mano. Você quer outra massagem, eu te faço. Vira aqui as coxinhas, mano. Tá maluco, tio? Você quer que eu jame o touquinho lá dentro? Ô, manda vir esse folgado, cara. Mas não, mas no dia que você encontrou o touquinho ali, você ficou. Você morreu de medo, né? É, mas agora é o seguinte, mano. Agora o jogo virou, tá ligado, tio? O jogo virou por quê? Você tá achando que é futebol aqui? Não, mano. Rapaz, não. É porque vocês são os caras folgados e eu vou te falar, irmão. Vocês não me conhecem, entendeu? E outro, eu vou te falar, mano. Ninguém nunca mexeu comigo desse jeito. E isso eu não vou deixar barato, não. Nunca ninguém te fez uma massagem? Não. E eu vou te falar, mano. Não, eu vou te mandar o papo. Agora mesmo, se você não tirar aquele vídeo lá do YouTube lá, que eu já tô ligado, você tá, você tá ferrado, tipo. O negócio é você pegar e ficar suave, entendeu? Fica suave, fica na sua. Fica suave, é? Fica suave, fica na sua. Porque hoje, você pegou, né? Dessa vez aí, você veio atrás de uma menina que é minha amiga. Não, não. Agora, se fosse uma mulher casada, né? Ela que me chamou. E aí? E se é um cara lá dentro, esperando você com a espingarda? Ela não tem vergonha na cara, tio. Ó, a gente que você fala dela. Ela que me chamou, irmão. É a gente que você fala dela. Eu tô achando só porque ela não quis nada de você, você vai poder falar assim dela. Você não pode, entendeu? Não, mano. Eu tô falando do que ela fez, tá ligado, tio? Ela me chamou lá pra dentro. Ah, toda oferecida. E aí, do nada, aparece você lá com outros caros, irmão. Você tá me tirando? Você queria o quê? Você acha que eu sou um rapaz pequeno, tio? Mais alto que você é, né? Mas agora, se você é pequeno ou grande. É, irmão. Eu acho que você não deve nem usar a ferramenta pra falar de tamanho. Não, irmão. Eu vou te falar bem, Anel, tá ligado? Eu vou te dar 24 horas pra te tirar aquele vídeo lá. Se não, você vai ver o que que é a ferramenta. Não, tirar vídeo não sabe por quê? Porque nem tá no meu canáculo. Não sei o que o povo tem, irmão. Não quero saber, irmão. Que Mike, a zero, eu não quero saber. Não, mas aí você tem que procurar, você tem que procurar quem é responsável por isso. Porque eu não tenho culpa. Vocês, vocês, vocês. Mas pensa, olha a vergonha que você tá passando aqui na frente. A vergonha que você não vai passar. Olha, você vai ser humilhada. Você me chamou na rua. Você que me convidou pra dentro da sua casa. Mas você tá se humilhando aqui. Você que tá se humilhando. Você deu? Ela pediu ajuda pra você pra lavar o caçado. Você ajudou, ela agradeceu. Eu tô tirando satisfação. Eu tô tirando satisfação. Porque isso que vocês fizeram foi errado. E eu te dou 24 horas, irmão. Então, eu preciso ver com a mãe do meu sobrinho. Eu preciso ver com a mãe do meu sobrinho pra ela deletar. Senão o bagulho vai ficar pequeno. Outra massagem não resolve. Outra massagem não resolve. Você vai dar uma massagem, você vai ver em quem, rapaz. É na cadeia lá. Uma massagem assim. Cadê a porquê? Quem entrou querendo pegar a menina aqui foi você. É, tá ligado? Vocês que erraram, irmão. Que me botaram pra dentro. Não errou nada. Mas viu, você aceitou. É feito muito certinho. Até porque você caiu igual bobo. Você caiu igual um bobinho. Não, eu sou bobinho, sou vizinho, safadão. Eu que sou safadão. Eu sou vizinho, safadão. Ninguém nunca folgou comigo aqui na área, tá ligado? Isso aí não vai ficar barato, não. Se o povo tem medo de tirar uma de mim aqui, né? Tá achando que o povo tem medo de serra, não vai ter? Não, irmão. Tô me aguentando aqui pra não te arrebentar, tá ligado? Seu folgado. Pode ser isso aí, safadão. É o seguinte, mano. Eu falei pra você até amanhã, tá ligado? 24 horas de prazo, irmão. Você não tá mexendo com um rapaz pequeno, não. Então, você pega e fala o seguinte. Você reza muito. É? Porque eu preciso rezar também, né? Ah, com certeza. Pra você retirar o vídeo, né? Não, você vai ter que fazer muita oração, velho. É. Faz muita oração, porque se... Mas tem como você me ajudar a lavar a calçada aqui amanhã? Demorou. Ô, com todo prazer. Se você não tirar esse vídeo, amanhã eu tô aqui, irmão. É. É, amanhã eu tô aqui, tá ligado? 24 horas de prazo, parceiro. Só que você tem que tomar mais cuidado. Se você vem aí na casa dos outros, você tem que tomar cuidado. Porque não é assim que resolve as coisas, não, viu? Tá sendo mó educada, você não vê chama aqui, ó. Mano, você que tá sendo falsa. Eu tô sendo falsa? Eu estou aqui, ó. Aqui no meu portão. Você só veio lá pro quarto, lá, que ofereceu pra mim. Ah, eu estou aqui no meu portão. Você que quis me ajudar. Me chamou lá pra dentro. Não tenho culpa. E você é mó pilantra, cara. Como é que você faz um bagulho desse aí, mano? Poupa o meu tempo, né? Poupa o meu tempo. Você não tem culpa na cara, irmão. Respeito em minha barriga, tem história, tio. Ah, dá licença, tio. Só um poio, ô, sudo. Ah, dá licença, tio. Ah, você daí. É uma mulher do que você, rapaz. Tomar vergonha nessa cara, tio. Ah, você daí. Eu dei de 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 de. Sai andando, mano. Só acho que você tem que ter um pouco de respeito. Porque você tá aqui na nossa casa, né? Então, você não tá na sua casa. A gente não foi até sua casa reclamar de nada. Eu não quero papo contigo, não. Só por causa de você que eu tô aqui nesse problema aí, ó. Tá ligado? Que a minha imagem tá sendo exposta aí na internet. É, como se você não quisesse, né? Tipo, como se você não tivesse aceito. Mas é claro, pô. Mas eu faço o seguinte. Claro. Vai lá, então. Vai rezando aí pro vídeo sair. Vai sair, né? Ei, você nem sai de casa, irmão. Se você não tirar esse vídeo, tá ligado? E cuidado de ir aqui em casa encontrar o toquinho. Demorou. Deve trocar o toquinho. Vou te mostrar o tocão, velho. Vou te mostrar o tocão, tá ligado? Ah, então tá, então. Demorou. Beleza, então. Falou? Pode crer, falou. É nóis, hein? É nóis. É nóis. Falou. Seu folgado. Falou. Tchau. Tchau. Sônia. Mano do céu. Vocês viram aí o jeito que foi? Fala aí, Alanis. Gente. A Alanis. Estou assustada. Coitada da Alanis, gente. Ela ficou, mano, assustada. Porque, galera, o cara começou a xingar muito, mano. Ele começou a... Ele faltou muito com respeito, né? Tipo, ele foi muito mal educado. Ele ameaçou a gente demais. Eu tô, tipo, ficando até preocupado, sabe? Porém, eu ainda confio, né, mano? Porque eu sei que minha casa é um lugar bem seguro. Conheço minha casa. Conheço meu bairro. Conheço minha cidade. Sou nascido e criado aqui em Londrina. Então, tô bem tranquilo nessa parte. A Alanis tá com um pouquinho de medo. Porque, como ela é de Sorocaba, ela não conhece muito aqui. Imagina, as pessoas... Ele manda uns caras aí atrás de mim. Deus me livre. Não manda, não. Não manda, não. Não vai mandar, né? Não manda, não. Você me ajuda, né, mãe? Eu ajudo. Tô contigo, relaxa. Beleza. E, bom, gente. Por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificação que tá saindo vídeo novo. Meio dia e seis horas da tarde. Se inscreve aqui, ó. No canal da Alanis também. Alanis Proença. Segue ela lá, se inscreve, acompanha os vídeos dela. E, por hoje, é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.